Já chamando então o nosso convidado aqui, o Carlos Miller, ele que é consultor de relações governamentais, já está aqui com a gente ao vivo. Muito bom dia pra você, Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é meu aqui pela sua presença aqui no Morning. Carlos, eu ia começar a entrevista falando do Bolsonaro e também do Lula, mas surgiu hoje a informação de que, daqui a pouco até volto nesse assunto, mas surgiu a informação de que a ala do governo, ela defende um decreto de calamidade pública há quatro meses da eleição por causa da questão dos combustíveis, pra subsidiar os combustíveis, mas está enfrentando aí uma resistência por parte do Ministério da Economia. O que significa fazer isso nesse momento do ano, por causa da falta de diesel? Isso, vamos dizer assim, é uma tomada de decisão correta por parte do governo? Bem, o nosso orçamento público, ele é quase todo comprometido, quase na sua integralidade, com despesas obrigatórias, que o governo não tem muita margem de discricionariedade, de alteração. Então, é sempre uma dificuldade a alocação de recursos orçamentários. E o Brasil está passando por uma crise, os combustíveis estão em alta, a inflação está subindo, motivada não só pelos combustíveis, mas também por alta da energia elétrica e outros fatores. E o Congresso tem motivado e tem pressionado o governo a tomar uma série de medidas para a redução desses preços, para a contenção da inflação. E isso implica, naturalmente, no aumento de gastos públicos. E como o nosso orçamento é quase todo comprometido, com despesas correntes obrigatórias, às vezes é necessário para você conseguir emplacar essas despesas, para você conseguir realizar esses gastos, furar o teto. Então, há sempre uma tentativa da classe política de permitir que algumas despesas não entrem no teto de gastos, no teto de gastos, para que elas possam ser realizadas. Só que o Ministério da Economia tem um perfil de maior austeridade, e tenta sempre remediar essas iniciativas da classe política. No momento, o Congresso tem discutido mais de cinco projetos de lei sobre o tema de redução de preços de combustíveis, e alguns deles, de fato, podem impactar o orçamento público. E como a gente não tem muita margem no orçamento, a classe política tenta sempre furar esse teto. Isso não é uma iniciativa bem vista pelo mercado, e pode gerar aí uma especulação negativa. Mas, por outro lado, pode ter uma repercussão positiva em um ano eleitoral. Mas esse tipo de iniciativa tem que ser tomado com muito cuidado, porque ele pode ser questionado no Tribunal Superior Eleitoral, haja vista a existência de algumas vedações na lei eleitoral em relação à concessão de benefícios em anos como esse. É exatamente isso que eu ia perguntar para você agora. Quer dizer, isso pode ser questionado, então, no TSE, e nesse caso você disse que, vamos dizer assim, é legal, mas, ao mesmo tempo, o TSE pode interpretar de uma forma negativa por parte da Presidência da República? Isso. Eu vou dar aqui um exemplo parecido. Nesse ano, houve, na verdade, está em curso uma tentativa, porque ainda está em tramitação no Congresso, a aprovação de um novo REFIS, um programa de refinanciamento, de regularização fiscal perante a Receita Federal. Isso significa você conceder benefícios, conceder descontos para que alguns credores que têm dívidas com o fisco paguem as suas receitas. Ou seja, você está promovendo uma renúncia de receitas. O governo está deixando de receber algo. E essa é uma iniciativa que existem, em relação a qual existem divergências jurisprudenciais sobre a possibilidade de questionamento no TSE. E o caso pode ser um pouco semelhante. Se o governo fura o teto e começa a se utilizar dessa margem fiscal para a implementação de benefícios e incentivos que tenham impacto eleitoral relevante para o governo, é possível, sim, o questionamento perante a justiça eleitoral. Mas é uma área não muito explorada e que depende, em última instância, do voto dos ministros daquela corte. A gente não pode cravar que todas as iniciativas que concedam benefícios serão questionadas, mas, certamente, a oposição ao governo pode ingressar com ações dessa natureza. Boa, boa. Bacana saber disso. Carlos, queria também... Na realidade, agora eu quero voltar para a pergunta que eu ia começar a entrevista, que era justamente o fato do presidente Jair Bolsonaro dizer que não vai participar de debates no primeiro turno. Mas, ao mesmo tempo, o ex-presidente Lula também disse que só vai participar se Bolsonaro participar dos debates também. Você acredita que isso seja uma tática tanto de um quanto de outro candidato? Certamente, certamente. O que acontece? Se o Bolsonaro participa de um debate, ele sendo o atual mandatário da presidência da República, será, naturalmente, o mais atacado e o que tem mais a perder em participar desses encontros. Ele já tem uma base de eleitores cristalizada que é praticamente suficiente para levá-lo a um segundo turno. Então, ele não precisa, nesse momento, ficar buscando votos, buscando conhecimento da população. Buscando votos, obviamente, precisa, porque nós temos aí uma margem grande de brancos, nulos, pessoas que não votam. Ele pode tentar tomar votos votos de eventuais candidatos da terceira via, revivendo o discurso antipetista. Mas, o que eu estou dizendo é que ele possui já uma base cristalizada suficiente para levá-lo ao segundo turno. Então, debates, principalmente os do primeiro turno, só servirão para desgastar a imagem dele, já que ele será o principal atacado, haja vista ser o mandatário atualmente, e ter tomado inúmeras decisões questionáveis, principalmente com relação à gestão da emergência sanitária. Então, para ele não vale a pena. E se ele não participa, o segundo na linha de ataques será o ex-presidente Lula. Porque, naturalmente, os demais candidatos vão tentar puxar votos desses dois. Hoje, as pesquisas mostram que o eleitorado já está 70% definido, sete em cada dez eleitores já definiram os seus votos. Ou seja, 70% da população já está dividida entre Lula e Bolsonaro. Então, a terceira via, para se tornar viável, precisa de votos de alguns desses dois campos. Então, naturalmente, eles serão os dois mais atacados. Então, se o Bolsonaro não participa de um debate, não faz sentido o Lula participar e ser o único atacado do debate e ter chance de ver seus votos desidratados em prol de outros candidatos. Então, de fato, se um não participa, não vale a pena para o outro participar. Perfeito. Agora, o Ciro Gomes, ele defendeu, né? Ele comentou, né? Na realidade, o fato do Lula e o Bolsonaro não participarem, então, dos debates. Ele defende que a falta de participação de ambos, né? Seria um crime contra a democracia. Essa atitude do Ciro de atacar os dois candidatos seria uma forma aí para ele ser notado? É, o Ciro, ele tem um perfil relativamente agressivo nas campanhas presidenciais em que participou. A gente pôde observar isso em 2018. E, de fato, ele hoje é o candidato com o maior número de votos após os dois principais, quais sejam Bolsonaro e Lula. Então, ele está sempre buscando notoriedade, buscando formas de retirar votos desses dois. O problema é que o Ciro, ele está estagnado há muito tempo, e não digo nas pesquisas mais recentes, mas os números deles são os mesmos de 2018. E eles não apresentam tendência de crescimento. Porque a tendência de crescimento, para você observar ela, você olha alguns fatores, como rejeição, conhecimento da população. O Ciro é bem conhecido da população, e ele tem uma rejeição alta. Então, não é uma questão de, ah, meus votos não sobem porque eu não sou o conhecido. Ele é conhecido e os votos dele não sobem hoje, justamente por isso, porque ele é conhecido e é muito rejeitado. E a maioria do eleitorado prefere, como eu disse, 70%, ou Jair Messias Bolsonaro ou Lula. O Ciro ainda não conseguiu achar um espaço suficiente para ele. Então, ainda que ele parta para essas estratégias, eu acho que a gente pode cravar que elas não serão suficientes para levar ele a um eventual segundo turno. Agora, Carlos, teve aí a fala do Lula, né, essa semana, afirmando aí que o PSDB acabou, né, e pegou muitos políticos aí de surpresa. E também o Aécio Neves, que não gostou aí da postura do candidato, chamou até o Lula de arrogante. Afinal de contas, a minha pergunta, então, é para você. O PSDB acabou ou não? Bem, o PSDB ainda é um dos partidos mais expressivos nacionalmente, é um partido muito antigo, é um partido consolidado. Mas é um partido que vem sofrendo significativas reduções, principalmente de bancada, se nós olharmos o Congresso Nacional, e vem passando por inúmeras crises internas recentes. O PSDB observa crises internas desde o final das eleições de 2014, após o Aécio Neves ter questionado o resultado eleitoral. Ele já criou um racha dentro do PSDB, já criou alas diferentes. Isso também tem sido observado aí no pós-2018. E eu acho que o ápice desse racha acontece agora, com boa parte do partido não aceitando o resultado das prévias, inviabilizando a candidatura do João Dória. Agora também há uma divergência entre lançar uma candidatura própria, seja possivelmente do Eduardo Leite, ou apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB, emplacando somente um vice na chapa, que poderia ser o senador Tasso Gereissat, ou o Eduardo Leite. Mas a palavra de ordem aqui é crise. O PSDB está em uma crise relacionada à divergência de posicionamentos. E isso tem desgastado muito a imagem do partido, criado divergência entre caciques da legenda, e de fato isso não tem sido benéfico. Então eu acho que o que o Lula quis dizer é isso. Não que o PSDB acabou e vai ser completamente desidratado nas próximas eleições, e que vai se tornar um partido nanico. Isso dificilmente acontecerá, porque é um partido relativamente consolidado. Mas vive uma crise e passa por momentos de dificuldade. É, mas é aquele negócio também, né, Carlos? Era uma fala também do Lula que não deveria nem ter sido feita. Aliás, já é uma coisa que alguns integrantes, até do próprio PT, já admitem, que o ex-presidente está falando coisas aí que vai contra o que a turma quer que ele fale, né? E isso acaba prejudicando até ele, né? Já que, teoricamente, né, segundo as pesquisas, ele está na frente, né? Então acaba sendo aí prejudicial, né? Exato. Agora, de qualquer forma, ele tem também dado sinalizações mais moderadas. Nesta semana mesmo, ele afirmou que o Brasil era feliz quando vivia uma oposição entre PT e PSDB. Ressaltou aí a qualidade dos debates e das disputas que teve o PT com o PSDB, seja entre ele e Fernando Henrique Cardoso, seja entre Dilma e Aécio, ele e Serra, ele e Alckmin. Então ele fez uma certa sinalização positiva para o PSDB nesta semana, após ter feito essa afirmação, que também foi entendida por muitos como uma alfinetada no João Dória, que também sempre foi muito crítico ao ex-presidente. Legal. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, né? Porque o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele admitiu aí que a reforma tributária está longe aí de encontrar um consenso entre os parlamentares, né? Os senadores do governo e da oposição se mobilizaram contra a votação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e, diante da derrota, o presidente do Senado disse que vai dar o tempo necessário para novas mudanças no texto. Você acredita que isso deve ocorrer em breve? Porque isso está se arrastando aí há tempos, né? Eu acho que essa pausa nas deliberações deveria ter ocorrido até antes. O Congresso, não digo ele por inteiro, mas alguns parlamentares estão tentando forçar a aprovação de algo que não alcançou a maturidade e o consenso suficiente ainda. Hoje nós temos algumas principais propostas sobre reforma tributária. A PEC 45, que era principalmente encabeçada pelo presidente Rodrigo Maia, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, ela não alcançou um consenso e não chegou sequer a ser aprovada na Câmara dos Deputados, onde ela iniciou, ou seja, também não foi encaminhada ao Senado Federal. Quando o presidente Arthur Lira assumiu a reforma tributária da PEC 45, parou de vez, haja vista ele ter sido um ferrenho opositor ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Temos também a PEC 110 no Senado, que até agora não conseguiu a aprovação na primeira comissão, bem da verdade, a única pela qual ela tem que passar antes de seguir ao plenário, que é a Comissão de Constituição e Justiça, de Constituição e Justiça da Casa. E nas últimas reuniões dessa comissão, nem sequer houve quórum para a deliberação. A comissão não teve senadores suficientes para sequer abrir a sua reunião. Então, não foi uma questão de votos contra. A proposta nem pôde ser deliberada porque a oposição começou ali no começo, nem deixaram abrir a reunião. Ela conta com alguma oposição grande do setor de serviços, por causa das modificações tributárias que propõe, a criação de um imposto único sobre bens e serviços, tende a prejudicar esse setor de serviços, que tem feito uma oposição bem eficiente. E, nesta semana, a cena foi, digamos, um pouco feia. O próprio relator da reforma disse eu posso, inclusive, abandonar a comissão e abandonar a relatoria dessa matéria porque não dá mais. O consenso necessário para a aprovação não pôde ser construído. Em outra frente, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, resolveu instalar uma nova comissão especial para debater uma outra reforma tributária, que agora é a PEC 7. Ela é de autoria do deputado Luiz Felipe Orleanzi Bragança e ela extingue todos os tributos, criando três novas e únicas bases de incidência, consumo, renda e propriedade. É possível que essa proposta seja aprovada na comissão especial na qual se encontra? Sim, é perfeitamente possível que isso aconteça nos próximos meses. É possível que essa proposta esteja aprovada em dois turnos no plenário da Câmara e siga ainda para a deliberação no Senado Federal? Dificilmente, as chances são mínimas. Então, é quase impossível no nosso cenário atual a aprovação de uma reforma tributária, seja pela PEC 7, seja pela PEC 45, que está na Câmara ainda, seja pela PEC 110, que está no Senado. Não há consenso para esses temas, são temas muito amplos que influenciam a vida de diversos setores. Então, a expectativa é que esses temas sejam retomados somente na próxima legislatura, ou seja, somente no próximo mandato. E agora houve, finalmente, o reconhecimento disso pelo relator da PEC da reforma tributária no Senado, o senador Roberto Rocha, e pelo presidente da mesa do Congresso Nacional e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas é um reconhecimento que aqui nos bastidores de Brasília a gente acha que já deveria ter sido feito, efetivado antes, porque a reforma tributária já não dá sinais de avanço há um bom tempo. E outra, não dá sinais de avanço e ainda por cima, em ano de eleição, ela vai ter, ela vai simplesmente parar, porque dificilmente ela deve passar agora em ano de eleição. Exatamente. Apesar de anos eleitorais sempre observarem uma redução das atividades legislativas, elas não são completamente paralisadas, até porque há matérias em relação às quais as discussões não podem parar. Então, o Congresso deve trabalhar normalmente até o recesso, até o recesso parlamentar, que ocorre em meados de julho, e após o início da campanha, o Congresso deve fazer semanas de esforço concentrado, ou seja, deve trabalhar intercaladamente. Em algumas semanas, os parlamentares se distanciam de Brasília para irem às suas bases eleitorais e fazerem campanha, e em outras, essas chamadas de esforço concentrado, retornam à Brasília para deliberar matérias legislativas. Existe tempo para a reforma tributária ser aprovada? Existe. Mas existe vontade e consenso, ou um mínimo acordo? Não existe. Por isso, ela não deverá andar. E a gente tem que ter em mente também que em ano eleitoral, qualquer movimento importa. Então, se essa reforma beneficia algum setor, certamente ela prejudica outro. A gente está num sistema de recursos escassos e é sempre um balanceamento. Se você beneficia alguém, você provavelmente restringe algum tipo de direitos de outro indivíduo. Então, a reforma tributária, como eu falei, tem potencial para prejudicar alguns setores, ainda que traga uma simplificação geral para o sistema de cobrança de tributos brasileiro. E essa possibilidade de prejudicar alguns setores faz com que alguns parlamentares tenham um certo receio, digamos, de dar seguimento a essa proposta. Com certeza. Carlos, gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui no Morning News. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Bacana aí as suas análises. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.